O que é? O que é? Tudo bem? Boa tarde. O que é? Primeiro tem que ser, fica a marinada em Vinho do Porto, um dia para o outro. Como é que faz essa marinada? Um dia e um dia para o outro? Ele leva uma cenoura, uma cebola e leva alho. Cebola com um casca, abre ao meio e deixa na marinada. Abre ao meio e na salta ao sul? Sim. E a cenoura também. Precisamente isto assim? Sim, só isto. Abre ao meio e está feito. E vai para a marinada de Vinho. Vou explicar. A cebola inteira, partida ao meio, precisamente para o suco sair para a área. Nós fazemos grandes quantidades. É assim. Louro. Nós fazemos grandes quantidades, mas imagina. Pegamos na bochecha, colocamos aqui dentro, o alho assim esmagado, cá para dentro, cebola cortada ao meio para dentro, cenoura cortada ao meio para dentro. Completamos com o vinho até cobrir a bochecha. Deixamos de um dia para o outro. Imagina, fazemos hoje, amanhã podemos, até amanhã à tarde, pelo menos desta hora, mais ou menos 20 a 24 horas, secamos, tiramos a bochecha fora, secamos. O vinho coamos, tiramos os legumes fora, passamos pelo coador, só fica mesmo no vinho. Levamos a bochecha a selar na frigideira. Pegamos na frigideira. Bochecha, sela de um lado, tiramos, sela do outro, para a panela. No fim, colocamos o vinho, já retirado, para ferver, para reduzir, para o vinho evaporar, por causa do álcool. Adicionamos à panela e mistela, deixamos de cozer entre 2 a 3 horas. A crocância vem de nós selarmos a bochecha antes de cozer. Pequena uma crosta, depois croze por dentro. Mas então quando sela, tem que estar com o fogo bem... Falta pimenta. Falta pimenta. Bem quente? Sim. Sela com azeite? Não, só a bochecha mesmo. Meto na frigideira, deixo a cozer. Arroz e ervilha, pimenta. Arroz e ervilha. Aí está bom aqui, aipo. Aipo, que é uma pechada. Aipo, olha aqui, consegue ver aqui, o aipo. Faz um pechada e pisse bola. Que é para guardar aqui o jato e o arroz. E esse prato tem todos os dias no cardápio? Tem, tem. Está na carta, está na carta. Tem todos os dias. Amém. Tem só que quisas a pimenta da água. E helpful, t하기 kan. Eu vou provar. Ah, é bem macia. Bem macia. Nossa, está muito bonito, hein? É muito fofinho e mesmo tem um paladar espetacular. Está ficado. Aí, está ficando. Pegou? Muito bom. Beleza. Obrigado. Vou pegar mais essa aqui. Obrigado.